O que nós desejamos com esta proposta, tanto em 2019 quanto hoje, é que uma lei aprovada pelas duas casas do Congresso, sancionada pelo Presidente da República, ou seja, passando por este filtro do Legislativo e do Executivo, seja, sim, examinada como é previsto na Constituição, pela Suprema Corte e, eventualmente, pelos tribunais respectivos e consertada caso nela haja algum defeito jurídico de peso. Legenda Adriana Zanotto